No Tag de Vota, Gurizada, vamos assistir agora o que o Crack Neto falou sobre este pênalti que não foi dado para o Grêmio. Mas antes, Gurizada, quero lembrar para vocês aqui da aposta ganha. Te cadastra na aposta ganha, o link está no comentário fixado. Lembrando que a aposta ganha, estou te cadastrando pelo link que está no comentário fixado ou pelo QR Code, tu ganha R$5,00 para tu brincar. Mano, é uma plataforma confiável, estava patrocinando inclusive, estavam aparecendo as placas de publicidade de Grêmio e Corinthians agora. E lembrando que a aposta ganha aí, patrocina o Brasileirão Série A, Série B, Série D e também os jogos da Seleção Brasileira. Então vai lá mano, é confiável e tu te cadastrando, tu ainda ganha R$5,00, beleza? Bora então ver o que foi dito pelo Crack Neto. Olha o que o Crack Neto falou sobre este pênalti não dado para o Grêmio. O próprio Crack Neto, que é um dos comentaristas aí mais clubistas do Corinthians que existe. Se não, ou mais. Pênalti. A verdade foi pênalti. Desculpa, mas pênalti. É pênalti. É pênalti, cara. E ele não vai dar pênalti. Dá cara um tênis. Dá cara um tênis no Gramado. O que ele estava falando, né? Foi que foi um movimento espontâneo, né? Tudo bem, mas foi pênalti. Não, sim. Não, eu estou falando o que o árbitro falou. Não, eu estou passando o que ele falou ali. Eu não sei o que você está passando, mas foi pênalti, pô. Por sinal, eu acho uma sacanagem isso. Porque se fosse a favor do Corinthians, eu estava ali aqui metendo o cacete. É pênalti, pô. E ele não deu, velho. Não surga. O Renato Gaúcho está desesperado. Ele vai pedir para esperar. Porque ele não vai chamar, que ele não vai dar o pênalti. Olha lá, só agora o Luan se tocou para olhar. Está parado o jogo. 49 segundos. Tempo de bola rolando. Vem para 90 mil com a gente. Vem para 90 mil. Reta final na Nelquimica Arena. Quatro Corinthians, quatro Grêmio. Jogo está parado. Vamos ver se o Vara vai entrar em ação. É porque a bola veio cruzada e o Roberto tocou. Tocou com o braço na mão ali. O juizão. Não, é escanteio. Marca o caralho. Que pênalti, velho. Não, não foi. Está mandando a bola para o escanteio, velho. Olha lá, hein? Que posição, velho? Posição. Vamos lá, escanteio. Tá. Vamos lá, vamos lá. Calma, Crack Neto. Calma. Lá vai tomar posição, Luan. Pela ponta esquerda. Vem na bola para a cobrança de escanteio para a equipe do Grêmio motorizado. Levantamento de bola. Vem para o Bucurigão. Subiu na empesadinha. Vocês viram, né? Vocês viram que o Crack Neto ali foi coerente. Crack Neto foi coerente. Falou que, cara, foi pênalti. Claramente pênalti. Próprio Crack Neto falou que foi pênalti. Todo mundo viu, mano. Só os clubistas mais doentes, mais loucos do Corinthians que vão falar que não, não foi pênalti. Cara, não tem como. Não tem como não ter sido pênalti. Foi pênalti, claro. Foi um roubo e um pênalti que poderia ter decidido, ter mudado o jogo do Grêmio e Corinthians e, obviamente, também poderia mudar o andamento do campeonato. Quem sabe, né? Esse jogo faça também falta esses dois pontos que o Grêmio deixou de ganhar. Façam falta lá na frente. Caso o Grêmio precise para uma vaga na Libertadores ou até mesmo, quem sabe, brigar por um título. Infelizmente, infelizmente, o VAR não acionou o árbitro e o árbitro não marcou o pênalti para o Grêmio. Ridículo. Ridículo. Deixa o like, te inscreve no canal, gurizada, fortalece muito e comenta aí o que vocês acharam desse lance que foi totalmente claro do que aconteceu e o juiz não deu.